Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí. Nós vamos gravar um R.A. Gourmet agora. Aonde? Num lugar extremamente diferente que não tem lugar nenhum do mundo. No McDonald's. Ai, Carlinhos, não ganha o McDonald's, tem aqui no Brasil, não faz o McDonald's. McDonald's foi o lugar que mais pediram em todos os comentários, né, Seratrol? O pessoal quer saber como é que é o McDonald's por dentro aqui. Isso é igual ao Brasil, os preços, a comidinha, como é que é e tal. Então, nós vamos no McDonald's, porque a gente tem cupom também, né? Então, a gente compra um número, ganha outro número de graça, ou ganha Big Macs de graça. Então, a gente vai no McDonald's, vai mostrar pra vocês como é que é por dentro e um pouquinho do preço. Lá, eu sei que não pode filmar dentro. Tem até avisinho, aviso em alguns dos McDonald's, que não pode filmar dentro do McDonald's. Então, aí eu vou tentar deixar a câmera pendurada em mim, ligada, com o visor desligado, gravando o máximo que iria do ambiente. Depois, na mesa, a gente grava, eu e a Seratrol, a gente grava tipo casalzinho e tal, tirando foto e tal, gravando. Mas, ali na hora de caixa e tal, eu vou tentar fazer o melhor possível pra mostrar os preços e etc e tal, tá? Nossa, é lotado, amor. Lá dentro também. Você tá zoando comigo. Não tem nem lugar pra parar, amor. Então, a gente chegou aqui no McDonald's, tá chovendo, tá lotadérrimo o McDonald's pra avaliar, fudendo com a nossa gravação. Porque o McDonald's já é um lugar chatérrimo pra gravar. Nossa intenção seria sentar numa mesinha afastada de todo mundo. Uma mesinha tranquila, pra poder filmar tudo e tal. A gente vai tentar igual. A gente vai entrar lá, pedir um número, a gente vai pedir um número e vão pedir dois Big Macs pra ganhar um Big Mac de graça aqui, ó. A gente achou esse cupom de um Big Mac de graça, comprou um, ganhou um. Por que isso? Porque a gente quer usar um dos Big Macs num experimento que a gente vai fazer e eu vou explicar no final desse vídeo. Porque a gente vai sair daqui e a gente vai lá no Burger King comprar um Whopper. E aí a gente tem um experimento de uma live mítica, de deixar eu explicar depois no final do vídeo pra eu já estragar tudo no início. Assiste até o final do vídeo pra saber. Porque a gente vem sempre aqui comer o sorvete, às vezes vem comer com cupons e tal. E tá sempre vazio isso aqui, sempre vazio. Tipo de não ter ninguém nas mesas. Pessoal que vem, vem aqui no DriveStru e o pé a gente vai embora. A gente nunca pega fila pra pegar sorvetinho. Nunca, nada. Então a gente vai lá e vai ter... tá cheio. Vamos lá ver o que dá. Tem a minha porta. Porque tipo assim... É óbvio que eles sabem que tá gravando até. Eu quero o... Número? Qual que é a que a gente gosta? De lá e de cá? O oito. É o oito que eu gosto. Oito mesmo? Número 8. E dois big necks. É isso. Aqui? Sim. Só o 93. Um. 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 Eu tô filmando assim com a câmera escondida, o pessoal sabe porque não pode filmar no McDonald's. Aqui tem aviso que não pode filmar no McDonald's. Mas tem bastante coisa, né? Esse é o dólar menu, né? Mas não é tudo um dólar, não é dólar menu, é só os descontos. Eu tô disfarçando até na conversa pra poder pegar um ângulo que pegue os menus e tal. Você viu que tem 1170 calorias a sua refeição inteira? É mais da metade da refeição do dia. Mais? E dependendo do seu cardápio diário, tem pessoas que fazem de 1500, 1300, 1200? Obrigada. Muito bom. Muito bom. Pegou? Peguei. Cadê o refe? Ali eu confundi com o... É, ó. Ó, esse é sujeiro de New Jersey. Tem que pegar ketchup, né? Já vamos ao outro lado. Tem que mostrar. E aí que ela não dura. Aqui, ó. Quer, nós temos nós cansinhos. Aonde, amor? Tem gente lá? Senta do lado de lá que é o melhor que tu me filmar, eu filmando, parecendo o ambiente. Essa cadeirinha que eu tô aqui, olha aqui, descendo a tua mão. Olha o tamanho da figura da praia. É tipo assim, abre terninha. E a gente tá do lado de uma caixa de som musical. Que foda, né? Até agora não tinha música. Tinha música, agora tá do mundo. Tô comendo já, ó. Quanto custou o número? Vou mostrar aqui. Eu acho que é sete. Esse é um dos mais caros, né? Que eu como. É, a senhora pegou aqui, ó. Que é esse número de frango com a batatinha e o refri médio, sete e cinquenta e nove. Aí a gente comprou dois Big Mac e pagou só o preço de um, quatro e pouco. Olha como é caro, comprar um número sozinho é cinco e pouco o número do Big Mac, que é o número um. Acho que é por aí, cinco e pouco, seis e pouco. E só o Big Mac, quatro e pouco. A gente usou um cupom, pagou só um. É que na verdade são dois por quatro e quarenta e nove. É, dois por quatro e pouco. E quanto que você pagou só num refri seu? Um e pouco, né? Eu comprei mais um refri porque não vinha refri. Cinquenta. Então a gente gastou doze dólares nesse pedido todo aqui. Que é esse lanchinho de frango da Senhora Troll. É o de frango com bacon e molho. De frango. E o mais carinho que tem aqui é esse aí. Uma batatinha e um refri. E aí eu comprei dois Big Mac pra pagar só um, com cupom. Vamos ver como é que é o Big Mac? O pessoal acha que é diferente do que o... É, ó. É igual, né? Pra mim é o mesmo tamanho e o mesmo gosto. Mas ele parece menos murcho que no Brasil, não parece? Porque quando você abre o seu lanche no Brasil, tá cada coisa caindo pra um lado. Aqui sempre vem bem montadinho, ó. E eu vou utilizar o outro Big Mac pra uma experiência que a gente vai fazer. Então o outro Big Mac a gente vai levar pra casa, guardadinho na caixa. Eu vou dar a primeira mordida já nele aqui. Deixa eu mostrar aqui ele bem bonitinho. Eu vou pegar ele na mão, ó. Ainda bem que você pegou o Big Mac, que é o comparativo com o Brasil, né? Vou dar uma mordida pra mostrar, tá? Experimenta também. Hum! Que sacrifício! Eu não gosto do Big Mac. Porque o Big Mac tem a cebola. E o Lão pediu sem cebola porque eu não sei falar onion. Onion. Então é isso. Isso é pra vocês conhecerem um pouco do ambiente dos McDonald's daqui dos Estados Unidos. Pra ver como é que é o lanche dos Estados Unidos. Se é igual, se é parecido. Como é que é o preço dele. Com 12 dólares a gente comeu aqui, ó. Dois Big Mac, um de frango, dois refrigerantes e uma batatinha média. Com 12 dólares. A batatinha eu acho diferente. A batatinha senhora tu acha diferente. Eu não me lembro como é que é a batatinha do Brasil, porque eu não comia porque eu era pobre no Brasil. Agora eu acostumei já, mas quando eu cheguei foi um choque com a batatinha, lembra? Não que eu seja rico agora, tá? Porque eu falei que eu era pobre no Brasil, eu continuo pobre. Aqui eu falo que com 12 dólares a gente come. Nós dois no Brasil. Uma coisa que ficou faltando, ó. Eles têm Wi-Fi de graça aqui dentro. Então a gente vê de manhã principalmente as pessoas tomando café da manhã com seus laptop e tal. Tudo ali no cantinho, uma mesinha que tem ali de café. Porque aqui no café da manhã eles têm menu de café da manhã. Eles tipo não têm os cheezinhos assim durante a manhã. É o menu de café da manhã. Tipo os bagels ou os muffins ou aquela coisa lá da maçã com omelete, bacon dentro. Outros tipos de recheio. Mas é o cardápio de café da manhã que eles têm. Então aí tu não consegue comprar um lanche comum de manhã. Tem um horário pra começar a ter um lanche comum aqui. E tem internet graça aqui. Resumão do R.A. Gourmet McDonald's. A gente gastou 12 dólares, nem 13 dólares. Comeu bem. O lugar é um ambiente bacana, é bem limpo, bem cuidado. Apesar de que hoje estava meio sujinho e tal. Até mostrei o que pegou na câmera. A gente está levando um Big Mac pra casa. Como eu disse que eu ia falar no final do vídeo. Nós estamos indo para o Burger King agora comprar o Whopper. Que é o principal deles. E nós vamos fazer uma live gigante. Muito gigante. Deixar o máximo de tempo que o YouTube permitir. E a hora que o YouTube cortar, a gente vai reiniciar novas lives. Fazendo o que? Deixando o Big Mac e o Whopper um do ladinho do outro. Até apodrecer. Pra gente ver quem vai apodrecer primeiro. E a gente vai estar transmitindo isso ao vivo numa live. Live chata, né? É, mas tu vai dar uma passadinha uma vez por dia lá pra olhar. Como é que está o lanchezinho, né? Eu sei como é que é. Eu pelo menos iria todo dia dar uma olhadinha. Vamos ver quem é que está apodrecendo mais e tal. Né? E a gente está com uma experiência. Se for legal, a gente vai fazer vários duelos de várias empresas famosas. Meio babei, eu estou com fome ainda. Então tá, né? Se gostou, dá joinha, se inscreve no canal, compartilhe. Fica ligado na live do combate dos dois. A gente vai lá buscar o outro combatente. Fica ligado na live do combate dos dois.